Tem 17 processos para 8.553.64.2032. Propósito de abertura de urgência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão do tarifário da cooperativa regional Tacuar Jacui, Certagem Energia, a vigorar a partir de 26 de abril de 2012. Diretor relator, doutor Andra Deptoni. Que trata-se também de um processo similar, só que agora estamos a referência à cooperativa regional de Tacuar Jacui, a Certagem, Certagem assinou o contrato de permissão com a União de número 15 de 2008, e esse contrato definiu o 26 de abril de 2012, com uma data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. E é o que estamos fazendo nesse momento, essa revisão tarifária periódica. Então nós temos que a SRE, por intermédio da nota técnica 451 de 2013, detalhou a proposta da revisão da Tessagem, que está sendo submetida à audiência pública, e a SRD pela nota técnica 212 de 2013, ela recomendou que fosse adotado como perda 11,73% em relação à energia injetada medida. Então é um valor alto aqui de perda. Em relação às outras cooperativas. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então nesse momento de revisão tarifária se define o fator X e o reposicionamento tarifário. No caso aqui da Certagem, o fator X seria a proposta que estamos encaminhando para a audiência pública de 1,15%, o PD de 1,15% e o componente T de 0% e o reposicionamento tarifário é de menos 12,74%. Na parcela A, cabe mencionar a questão que diz respeito às perdas, que está sendo adotado esse valor de 11,73% de perdas na distribuição, perda técnica e não técnica. E destaca-se que esse valor de 11,73% é o menor que o resultante do processo simplificado conforme regulamentado no módulo 7 do PRODIST. Então é o menor valor do histórico disponível da permissionária que está sendo aplicado. No que diz respeito à parcela B, aplica-se a regra aprovada na resolução 537 e dela advenha um valor em reais de R$ 17,458,000 para a parcela B da cooperativa, da permissionária. No que diz respeito aos componentes financeiros, a questão da neutralidade vai ser só apreciada no primeiro reajuste, que vai ocorrer em 2014. E sobre o resultado da revisão, nós temos um reposicionamento tarifário de menos 12,74%, que advém da parcela A de 0% e a redução na parcela B de 16,42%. Só comentando que é a primeira vez que essa permissionária passa por um processo tarifário, onde são aplicadas regras regulatórias, e daí a parcela B até então vigente era estimada. E agora que ela está se trazendo para um processo regulatório. A mesma coisa do caso anterior, por isso que um variou 30% lá e aqui 16%. Você tem uma simetria que estamos trabalhando com valores estimados pelas próprias permissionárias. E aí a parcela B agora, diante do resultado da revisão, ela vai representar 74,72% do valor da receita requerida, enquanto que a parcela A responde por 25,72%. Então, a partir da análise e das considerações apresentadas no processo 48,500,005364,201,32%, também voto pela abertura de audiência pública de 24 de outubro a 22 de novembro, para obter os subsídios e informações para a primeira revisão tarifária da acertagem. Eu voto. Em discussão ou em votação? Voto com o relator. Também voto no relator. Proclama que a editoria decidiu pela abertura da audiência pública, período de 24 de outubro a 22 de novembro de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter o subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da acertagem, a energia e a vigorar retroativamente a partir de 26 de abril de 2012. Próximo item.